A mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 19 de fevereiro do ano 2000. Sem que se precise, teus olhos não buscam provas, teus ouvidos nada ouvem e tua boca não se abre para falar comigo, só o teu coração. Sim, este é o canal que recebe o que tu escreves sem precisar falar alto contigo, porque é no silêncio que podes ter este momento, a graça de receber estas santas palavras. Meu filho, que facilidade não é? Tu não precisas te preocupar com o que vais escrever ou qual é o assunto do dia. Tudo o que já escreveste e irás escrever, os assuntos são meus. Neste momento, filho, é um dos maiores milagres na face da terra. Por um simples homem, Deus vem se comunicar. E as autoridades eclesiásticas como ficam neste assunto? Este é o teu pensamento e de tantos outros. Pois digo-lhes, filhos amados, quando se trata de um enviado meu, eu escolho sempre o mais pequeno. Um homem que só vive fazendo o bem. Este, desde que nasceu, o seu coração era e é cheio de bondade. Tudo o que é de bom. Este veio ao mundo para servir e não para ser servido. Conheço o coração deste filho mais do que ninguém. Se tiver alguém que venha me dizer, mas este andou nos caminhos errados. Pois digo-lhes, meus filhos, atirem uma pedra nele e depois digam-me, quem não peca? Porque se eu ouvir dos teus lábios que não andaram em caminhos errados, mais pecadores vocês serão. Não existe ninguém neste mundo, por mais santo que queira ser, que não peque todos os dias. Por que achas que gosto de ouvir da boca deste filho? Me dizer sempre, pai, eu te amo, só que sou tão pequenino que não sei se vou aguentar na sua frente, por ser um caipira. Isso, meus filhos e filhas, já é uma grande virtude. Quem não se exibe, não se exalta, não se orgulha e não gosta de aparecer, sempre ama, perdoa e tem muita caridade. Não existe pedra de maior precisão do que tal pessoa. É um diamante que passa a ser tão lindo como um coração desta natureza. Porque talvez me perguntem, qual é o significado de um Deus falar assim com um homem tão simples e ainda depois falar essas palavras? Um pai, quando tem um filho muito obediente, este pai chora de alegria e tem até pena que ele saia de sua casa para se casar. Vê em seu coração um pedaço de sua carne sair. Assim sou. Pobreza? Não gosto de ouvir esta palavra. Pobres são esses que me ferem todos os dias com seus palavrões e sua estupidez no modo de tratarem seus semelhantes. Quando vão para a frente das câmeras e televisão, aparelho infernal, pegando os mais fracos, muitas vezes só para debocharem deles. Isso é o que mais me dói nesses últimos tempos. Hoje, dia 19 de fevereiro, uma estrela permanece na face da terra. Um santo, um anjo, enfim, um filho que já sofreu muito por amor ao seu Salvador, que sou eu, Jesus. Minha doce mãe é que fala muito de ti, meu filho. Ela não se cansa de te elogiar pelos cantos que fizeste a ela. Simples, mas puros. Sem precisar falar na gramática. Escreveste conformes entendes. Assim como escreveste, muitos para mim também, e já os gravaste. Que os teus 65 anos não fiquem só pelo que já fizeste, mas que venha logo o que te prometi. Digo que venha, porque tudo tem a sua hora, e a tua está chegando, Jesus. 65 anos nessa mensagem, ano 2000. Ainda viveu mais 17 anos, até 2017. Que venha logo o que te prometi. Não existe presente maior e melhor que um ser humano possa desejar para aqueles que acreditam. Essa mensagem, então, hoje eu nem lembrava que era eu que ia ler, eu comecei a escolher ali rapidinho. E essa mensagem, então, é muito forte nesse pedaço aqui. As pessoas vão perguntar para Deus, qual o significado de um Deus falar assim com um homem tão simples e ainda depois falar essas palavras. Essas palavras de elogio, elogiando o tempo todo. Um filho muito amado, ele diz aqui. Um pai, quando tem um filho muito obediente, esse pai chora de alegria e tem até pena que ele saia de sua casa para se casar. De tanto que ama esse filho. Então, esse filho muito amado, muito obediente a Deus. As pessoas questionam até hoje, quem é esse bento que Jesus elogia tanto? Por que tanto mérito? Se a gente confia em Deus, tem que confiar em Deus. Ele sabe qual é o mérito. Ele está dizendo aqui, só eu sei. Só Deus sabe os méritos dele. O que na realidade ele era. Aqui para nós, um ser humano normal, igual a gente, simples demais até, né? Como ele fala aqui. Pai, eu te amo, só que sou pequeno. Pai, eu te amo, só que sou tão pequenino que não sei se vou aguentar na sua frente por ser um caipira. Sempre se sentindo lá o menor de todos. Sempre se colocando no menor local que possa existir, né? Está aí a grandeza dele. É isso que Deus quer de nós. As pessoas às vezes querem levantar o nariz, né? E se impor aí. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou dessa forma. Eu faço assim. Eu mando. Só dessa forma aí, acho que já não agrada a Deus, né? Ou então, quem de vocês pode dizer que o profeta pegava as mensagens, que está elogiando ele e ele botar para os outros, cobrando dos outros? Olha aqui a mensagem que Deus fala de mim. Nunca fez isso, né? As pessoas sempre elogiavam ele. Nunca esqueço, quando ele foi, antes de ser chamado de Papa, ter recebido esse título, a dona Cristina, a falecida dona Cristina, né? Ela já chamava ele de sua santidade. E ele não queria de jeito nenhum. Eu não quero dona Cristina, eu não quero que me trate assim. Mas o Senhor é, seu Bento. O Senhor é a sua santidade o tempo todo. Até que depois Jesus pediu, né? Tu tens que aceitar. Não foi tu que quisesse, é eu que estou querendo ser dessa forma. Então, sempre muito humilde, sempre muito simples nas coisas que falava, nas suas atitudes. Exemplo para nós seguir até hoje. Então, hoje a gente recebe esses ataques das pessoas de fora. As pessoas que já saíram aqui da obra. As pessoas que vivem contrariando tudo que a gente fala. Nós devemos ignorar tudo isso, gente. Tudo isso. Se nós temos em nossas mãos, né? Esse livro tão sagrado. A gente teve a graça que Deus concedeu de a gente conviver do lado de um profeta. Nós, o filho, a sua família, né? A nossa família, os filhos dele, os netos, as noras, os genros. Nós tivemos essa graça de ter o sangue dele no nosso sangue. Então, nós não podemos valorizar nada que vem de fora. Não querendo nos engrandecer com isso. Mas, se Deus escolheu a dedo, né? Um profeta dessa altura. Botou a família toda ali junto com ele. Porque nós fomos escolhidos também. Nós podíamos muito bem não ter concordado na época. Não ter aceito, estar aí fora, né? Em caminhos errados. Mas, nós também fomos tocados por Deus. Então, para que valorizar algo contrário a tudo isso que a gente já está vivendo? Há tantos anos. Como eu falo sempre, nesse santuário, na nossa vida, aqui da família, o milagre é diário. Todos os dias é um milagre. Não tem como contestar isso. É todos os dias. Só não percebe aquele que não quer. Todos os dias o milagre é visível. Então, só isso já é motivo para a gente elogiar o trabalho que o profeta fez. Honrar o nome dele, né? Com as nossas atitudes de hoje. Levar em frente essa obra. Jamais permitir, através dos meus atos, que alguém denigre a imagem dele. Usando aquilo que eu estou fazendo. Ou aquilo que eu estou falando. Eu não posso fazer isso. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Vocês que estão nessa caminhada, que vocês aceitaram também. Também são testemunhos e são responsáveis pelas suas atitudes. Porque quando alguém ouve alguma coisa que a gente fala lá fora, ou faz. Eles vão logo julgar o profeta. Ah, vocês não são da turma do profeta? Como é que estão agindo dessa forma? Claro que ele não é culpado. A parte dele ele fez. Mas nós deveríamos ter, no mínimo, esse capricho de honrar o trabalho dele. Não permitir que, através das minhas atitudes, alguém possa falar mal dele. Então, nós temos que nos policiar todos os dias. Todos os dias, sem cessar. Rezar para que Deus nos dê força. Como Jesus fala, que não existe santo que não peque aqui na terra. A gente procura caminhar por uma santidade. Mas a gente peca todos os dias. Mas dá para a gente também ser mais cauteloso desse lado, né? Quantas pessoas aí que tiraram, quem já estava na caminhada, voltaram para se lamear lá fora novamente. É isso que Deus queria? Na cabeça dessas pessoas, né? Que julgam que aqui está errado. Eu tenho que tirar. Quem eu pus lá dentro, eu tenho que tirar. Voltou lá para fora, se lamear novamente. Será que é isso que Deus queria dessas pessoas? Ou é o que a gente está fazendo? Seguir o caminho? Porque ouvimos aquele enviado dele. Que por 45 anos ficou aqui, junto a nós, evangelizando. Sofrendo por nós. Hoje, já cedo, a gente acorda, vai rezar um pouquinho. Mas eu já busquei logo aquele, a vida do santo que a Ana faz, né? Então lá está contando um pouquinho da história. A gente tem, além de ter vivido os 50 anos do lado dele, né? De muita coisa ali, eu presenciei. Mas a gente se emociona só de ver novamente. E ouvir. Como que uma pessoa daquele jeito, como estava, né? Sofrendo tanto. E ainda pensar sempre no próximo. Sempre no próximo, né? A quem maltratou tanto ele. Ele só olhou para si da primeira palavra que ele perguntou. Como é que está o teu marido lá, né? O Walter. Ainda sempre se preocupando com as pessoas que maltrataram ele. Que machucaram ele. Então, a gente vê que era bondade demais. Era um santo mesmo. Não tem o que contestar. E essas pessoas até hoje julgam, criticam. Usam essa fraqueza da doença dele. Porque ele se entregou para a doença também, gente. Quem de vocês que acompanha a vida de qualquer santo? Os santos não se entregaram através da doença? Às vezes, para tirar o sofrimento de outras pessoas? O profeta, com certeza, foi isso. Se Deus, ele diz aqui, um filho amado meu, se Deus quisesse um estalar de dedo, né? Bastava dizer que era a minha fé. Que eu achava até no último minuto lá no hospital que Deus ia mostrar para todo mundo que ele ia ser aqui. Mas não era. Não era a minha vontade que tinha que ser feita. É a vontade de Deus. E também, hoje a gente entende de uma outra forma, né? Estava na hora também dele descansar, né? Coitado. Para de sofrer tanto. Imagine se ele tivesse ficado junto a nós até hoje, com o corpo humano, né? Porque o corpo espiritual, lá ele está sabendo. Mas não tem mais esse sofrimento nosso aqui. E corpo, esse corpo físico nosso aqui, né? Quanto que ele não estaria sofrendo também, com tantas desavenças que já houve aí na família, nas pessoas que estão na obra, quantas traições, né? Quantas mudanças aí na igreja, que ele lutou tanto, né? Para manter essa igreja. Não, essa aqui não, a igreja católica, apostólica, romana. Tanto que ele lutou por essa igreja e hoje está escambando cada vez mais. Então seria muito sofrimento no corpo físico dele, né? Agora o corpo espiritual que ele tem, ele deve estar sabendo também de tudo. Mas o sofrimento lá agora, não porque ele sabe que tem que acontecer. Nós ainda sofremos por esse lado, né? De ver aqui o nosso dia a dia, a gente tenta mudar, mas somos muito fracos. Com palavras, né? A gente chama atenção de um, atenção de outro. Mas só recebe escárnio, deboche o tempo todo, né? Diz que faz, mas pelas nossas costas faz tudo o contrário, debochando da gente. Quando a gente fala uma palavra, já é atacado com cinco, dez palavras. Então, querendo assim mexer com o emocional da gente, né? Tudo que a gente fala é virado ao contrário. Não dá para dizer um A que já é ofensa. Ser ofendido não faz mal. Pode falar o que quiser para a gente. É como se o nosso ouvido fosse um lixo, né? Um tambor de lixo. Pode jogar tudo o que quiser lá dentro. Agora, sair pela boca qualquer coisa, retrucando o que ouviu, daí é ofensa. Se viram contra, não querem mais falar. Se viram contra, próprios familiares, né? Isso é triste, gente. É muito triste. Mas a verdade tem que ser dita. Se depender de mim, né? Como o pai me incumbiu de ficar falando, de ficar administrando a parte da obra. Não sou só eu, a minha família inteira. Mas como muitas vezes eu tomo a frente, eu não vou deixar de falar nunca. Doa a quem doer, sofra a quem quiser sofrer. Porque eu sofro junto, eu falo e já sofro junto. Mas deixar de falar, eu não vou deixar de falar. Então, todos deveriam ter essa visão. Honrar o nome do profeta. Se Deus, tantas vezes, né? Essa ladainha dele que tanta gente critica. É só elogio, só elogio. E a gente pisar ainda no nome dele. Fazer as pessoas, através das nossas atitudes, pisarem no nome dele. Deveríamos pensar um pouquinho mais. E dar pelo menos essa gratidão a ele, né? Honrar o trabalho dele e a tudo que ele fez por nós. Boa noite a vocês todos. Vamos ficar agora com a benção do profeta. Em nome da Santíssima Trindada, que está nos assistindo, aqui pela internet, com a permissão divina, eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. Boa noite.